O governo de Alagoas lançou nesta segunda-feira a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. O documento será emitido pela Secretaria de Estado da Cidadania e da Pessoa com Deficiência e irá garantir a atenção integral, o pronto atendimento e a prioridade no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. Antes da emissão do documento, o governo vai promover uma capacitação para os servidores do Estado e também dos municípios que serão responsáveis pela emissão da carteira nos Centros de Referências de Assistência Social, os chamados CRAS. O cadastro para a emissão da carteira de identificação será feito no site da Secretaria a partir do próximo dia 24 de abril.